Sim, primeiramente agradecer a Deus, a diretoria, chegar com muita garra, determinação, foco, trabalhar firme nessa pré-temporada, ajudar meus companheiros a conseguir nossos objetivos. Sim, é uma nova experiência para mim fora do Brasil, sabemos que a dificuldade sempre existirá, mas vamos nos preparar para que isso não seja um problema. Então, sabemos que o campeonato não é fácil, temos que trabalhar firme durante a pré-temporada para quando chegar no dia inicial do campeonato, darmos nossos resultados junto com nossos companheiros. Eu sou um delanteiro de velocidade, força e finalização. Então, que fiquem preparados, que darem muitas alegrias, muitas garra, forças e foco. Obrigado, Bruno. Obrigado.